O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na noite de ontem o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro como feriado nacional. A folga, que já era reconhecida em seis estados e em cerca de 1.200 municípios brasileiros, passa a valer em todo o território nacional já a partir do ano que vem. A data marca a morte do líder do quilombo dos Palmares, Zumbi, no século XVII, e é também um dia para a conscientização sobre a cultura negra e a luta por cumprimento dos direitos dessa população no país. O feriado nacional foi aprovado em lei pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, pelo Senado Federal, por meio de uma proposta apresentada pela recém-formada bancada negra da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados e, posteriormente, pelo Senado Federal,